Olá pessoal das Bicicletas, eu sou o Ranubis e hoje vamos fazer uma experiência. Sim, não sei se já leram o título, mas hoje vamos fazer uma experiência com Coca-Cola. Pois é pessoal, nunca experimentei, mas vamos lá experimentar como é que eu vou limpar uma corrente de bicicleta com Coca-Cola. Bem, antes de passarmos à ação, ou à atrapalhada, ou à bezerguice, antes de termos a mão na Coca-Cola, na corrente, não deixem de subscrever o canal, deixar um gosto no vídeo, se quiserem, força, não me custa nada e eu agradeço muito. É só clicar aqui, está bem? Bem, mas vamos lá passar à ação. Bem pessoal, tenho aqui Coca-Cola e uma corrente. Isto é uma corrente que eu estou a usar, não a tenho tratado bem, está bem suja. Como podem ver, está bem suja. Se a Coca-Cola conseguir tirar esta sujidade, acho que vou consumir muita Coca-Cola. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vou abrir aqui, até tem gás. Vou abrir a Coca-Cola e vou meter cá dentro. Vamos lá ver, vamos lá ver. Está a borbulhar. Duvido que isto funcione. Cheio. A corrente ficou completamente submersa na Coca-Cola. Está a borbulhar. Acho que parece que está aqui a enfermecer. Vamos ver o que é que está a passar. Como estou a ver, a Coca-Cola continua a borbulhar. Nota sujidade. Eu vou agora com o pincelinho, vou tentar esfregar qualquer coisa. Tentar aqui rodar isto. Vamos ver, vamos ver o que é que vai dar. Está a enfermecer. Talvez esta espumazinha, esta emergência tira alguma coisa. Mas a verdade é que aqui o pincel já está com muita suja de óleo. Vamos ver. Talvez até funciona. Vou rodar aqui e mexer tipo o caldeirão da massa. Será que isto funciona? É uma incógnita porque está completamente escuro e um gajo não sabe, não se apercebe o que é que está a passar. Mas vamos ver, vamos ver. Ei, isto está que esquisito. Está esquisito. Reparem no pincel. Cheio de lixo. Pá, algum lixo está a sair. Vamos deixar atuar assim. Vamos deixar atuar durante uns minutinhos, está bem? Vamos lá. Até já. Bem, quanto desta cena está aqui a borbulhar e a fazer o efeito Coca-Cola. E isto está um calor. Pá, não está muito calor. Mas o gajo já está com uma cedezinha. Vamos lá beber uma coisita. Bem, pessoal, já passaram cerca de 10 minutos. O Coca-Cola fez algum efeito. Vamos ver, vamos ver. Vou pôr aqui o pincel. Vou tirar. Como vêem, a corrente ainda está suja, mas repararem, desengordurou alguma coisa. Vamos tentar achar aqui a ponta da corrente e secá-la toda. Está aqui a ponta da corrente. E agora vou-vos tentar secá-la. É bom referir que a corrente estava mesmo muito suja. O efeito não foi 100% satisfatório. Mas a verdade é que a Coca-Cola tira alguma da gordura. A corrente continua suja. É verdade. Mas desapareceu alguma da sujidade e ficou aqui dentro da Coca-Cola. Mas não é a melhor solução para limpar correntes. Não. Se a corrente não estivesse muito suja, acredito que saísse aqui a maior parte da sujidade. Pois é pessoal, a experiência não resultou muito bem. Aquilo ainda tirou qualquer coisita. Mas basicamente as terras e areias tirou. Se a vossa corrente não estiver muito suja, se estiverem lá por causa da Coca-Cola a empatar no frigorífico, experimentei. Mas não é a melhor maneira. Para o próximo vídeo, vou-vos mostrar como é que eu limpo a corrente das minhas bicicletas. Espero que tenham gostado desta experiência. Foi uma experiência. Não sei se foi interessante ou não. Mas foi uma experiência que eu fiz. Se gostaram, não se esqueçam do gosto. Não se esqueçam também de subscrever o canal que ainda não está subscrito. Já sabem que ajuda muito. Ajuda mais que não seja para um gajo ver que vocês estão interessados. Deixem comentários. Destas e outras maneiras malucas de limpar a corrente das bicicletas. Pá, e adeus. E boas pedaladas.